Minha moto deu ruim, Salubinho. É? Minha moto deu ruim, eu vou ter que trabalhar com outra moto. É? Aquela motinha pequenininha que eu tenho, a 125, deu ruim. Eu vou ter que trabalhar agora com a XJ, que você chama de envenenada. Você tem duas? Tenho duas. É envenenada ela? É. Por quê? É envenenada, né? É envenenada? É envenenada. Faz muito barulho? Ah. Dá pra trabalhar com ela? Dá. Então, será que vai ficar maneiro? Envenenada. Valeu, Salubinho. E fala, rapaziada, pro meu canal, Suave no Grau. E fala, rapaziada, pro meu canal, Suave no Grau, na TRJ, na área. Mano, o vídeo de hoje aconteceu inesperado, minha moto deu ruim. Tava fazendo a entrega, tô até de bag aqui, a moto deu ruim. Fiquei de pista, o parceiro aí vem me buscar. Valeu, mano, obrigado. Liga a moto aí, pessoal, vê o que aconteceu com a moto. Virei. Cara, é a primeira coisa, primeira vez que eu vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso, mano, eu nunca vi. Tu já viu isso alguma vez, cara? Nunca vi não, mano. Que parada doida, mano. É a vermelha, a vermelha. Bota pra destacar, porque essa moto, cada lugar é uma chave. Ligou. Joga a primeira aí. 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 Calma, eu vou ligar aqui o flash pra vocês verem. Eu não sei se foi, o que que aconteceu, se é os parafusos. Aí. A moto tá parada, o pneu tá no chão e a relação tá girando. Caraca, olha lá. É os parafusos, cara, que estourou os quatro. Caraca, mano, que merda. Então, mano, situação. Agora eu vou ter que pegar a XJ. Aí vai ficar diferente. Porque eu trabalho, eu não posso deixar o trabalho de mão. Então eu tenho que pegar, eu tenho que trabalhar, né? Vamos pegar a XJ. Vamos pegar a monstrinha. Já tá aqui ela. No esquema. Nossa, velho. Mano, o nego já vem me pedindo isso um maior tempão. Ainda vou ter que botar gasolina, que a moto tá na reserva. Com a Renata, faz um vídeo trabalhando de XJ. E, mano, eu nunca pensei que ia ter que fazer. Mas, tipo assim, eu pensei que ia fazer. Tipo, ah, vou fazer o vídeo por causa do conteúdo. E não por necessidade. Mas eu tô fazendo aqui agora por necessidade. Mano, que doideira. O que será que o pessoal vai imaginar, mano? Caraca. Não é normal você ver uma XJ com um cara com uma bag nas costas. Talvez um XJ, né, cara? Primeiro, Rio de Janeiro. Segundo, roubo. Terceiro, gasto de gasolina. Quarto, perigo. Né? Pô, então são muitas coisas que englobam aí, ó. 40 graus. Já vai pro 42. 41. Marcha! Na rota. Mano, vambora. O amigo que tá olhando aí tá entendendo nada. Ninguém entende nada, pai. Mano, eu pensaria não. Sério mesmo. Eita! Ai! Não sabia que ele era bom assim não, pai. Bicho louco. Cheguei de XJ e agora a gente vai ter que trabalhar de XJ, mano. Porque é o que tem. É, marcar agora e esperar sair as entreguinhas. E a entrega de XJ. Vai dar aulas. Valeu, mano. Fortaleceu, cara. Tamo junto, mano. Não vou ocupar mais teu tempo não, valeu? Depois você manda mensagem. Tamo junto. Tchau, tchau. Trabalhar com ela. A outra deu ruim, estragou. Deu? É. Mas tem que ficar com essa aqui, né? Tá filmando agora, mano? Tô, tô gravando pro canal. Mano, é muita loucura, né, cara? É muita loucura, mano. Só quero ver a ação do pessoal. Quando eu chegar lá no lugar pra fazer a entrega de XJ. A moça, a cara da moça. Tá entendendo lá, né? Só olhando. Bonita a moto, né? Não é normal ver um entregador com uma moto dessa, né? É porque minha outra moto quebrou. Eu tô trabalhando com essa hoje. Entendeu? Eita, não ligou. Vamos continuar os trabalhos. Mano, ninguém entende nada, cara. Uma moto dessa... Né? Vou parar aqui nos amigos aqui, os mototais aqui que me ajudaram. O jeito é trabalhar de XJ. É o jeito. O motoboy não é rico aí. Oi? Mas o motoboy não é rico. O motoboy é rico demais. Não é? Vai, 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 rapaz. Tamo junto. Depois fala que o motoboy não é rico. Nossa, velho, tá gerando moinho. Que vergonha. Tá passadinha, pai. Valeu? Vamos que vamos. Preferência é minha, amigão. Rapaziada, eu não tô mostrando os endereços, né? Da casa dos clientes, o papel do iFood. Mas como vocês podem ver, eu tô trabalhando, mano. Tô fazendo a entrega aqui, porque tô sem retrovisor. A câmera vai pegar aqui, ó. Não sei se tá pegando a bag aqui atrás, ó. Mas tô com a bag aqui, tô fazendo as entregas. E, mano, tá todo mundo olhando. Ó a reação de geral. Geral olhando. Não é coisa normal, né, cara? Essa pizzaria é libertosa. Eu já trabalhei lá, mano. Eu já trabalhei lá, mano. Pessoal de lá, muita gente boa. Sempre me trataram de 10 lugares que eu, pô, gostei pra caramba de trabalhar. Mano, não tem um que fica assim, paralisado, olhando. Vamos ver a reação do motoboy. XJ é XJ. Oi? Tô gravando pro YouTube, pô. É a coragem aí mesmo, mano. Tem que ter coragem. Fazer uma entrega aqui. Hospital. O pessoalzinho tudo olhando. O motoboy do XJ, como é que vai? Coragem aí. Tranquilão? Tô. 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 É aí que o pessoal buga XJ na entrega Vai cortar esse cabelo não, cara? Não Pô, tem que cortar o cabelo, hein? Rapaziada, comenta no vídeo Diego, Diego corta cabelo Esse cara é meu professor aí, quando eu faço musculação Ah, meu amigo, corta cabelo, corta cabelo com ele, cara Não corta cabelo não Pô, eu, hein? Não, não, tá maluco pra cortar nada? Aqui o pessoal já tá bolado comigo, já é muito barulheira Não, tá maluco? Tá maluco, vou descer Não, tá maluco Tá maluco, vou descer Nem pede Nem pede pra pilotar, que não vai conseguir Ah, é? Aham Tá admirado, cara? Tá apaixonado, quer namorar com ela? Desenrola pra tu Quer namorar com ela? Não Essa foi a parte 1 do vídeo De XJ, né? Fazendo uma entrega pra eles de XJ E, mano, o vídeo é esse Se você curtiu, deixa o like, curte, compartilha Se inscreve no canal pra dar aquela moral Coisinha que eu sempre falo, mano E vamos que vamos Vamos esperar e passar a parte 2 E é isso Vambora! Tchau 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 Tchau